WP Dicas de novo na área, galera! Mais um ensinamento sobre saídas de Sena. Vamos lá fazer a simulação? Antes, quem vai sair aqui é o meu oponente à direita. Lembrando que a saída de Sena é obrigatória. Vamos contar as pedras da menor para a maior? A gente tem um liso, dois ais, um duque, dois terno, uma quadra, duas quinas e cinco Sena. Então, galera, essa mão aqui está muito boa. Porém, a gente tem apenas um duque, uma quadra. Então, está um pouco isso. O jogo está 90% batido, praticamente. Porém, você deve saber fazer a jogada certa. Aqui, nessa simulação, o meu parceiro passou na Sena. Obviamente, alguém ia passar, porque só tem uma Sena para cair. E a Sena está aqui, na mão do meu oponente. Ou seja, aqui saiu com a Sena seca. E a gente tem aqui o liso para jogar aqui. Já que a Sena é toda minha. Porém, o meu parceiro passou. Aqui não passou e aqui não passou. Então, eu não posso tentar forçar um passe nele agora com essa pedra aqui. Ou seja, aqui eu quebraria o liso. E como eu falei em vídeos anteriores, meu parceiro passou, o outro oponente já passou. E logo de cara, aquele fundamento. Ou ele tem quatro, cinco, três ou quatro buchas. Ou ele tem um jogo bom. E quando, galera, eu, no meu caso aqui, tenho cinco pedras iguais, a chance de outra mão aqui estar com cinco pedras iguais são grandes. Então, vamos continuar. Caiu uma pedra aqui, que eu só tenho uma. Eu não vou quebrar. Claro, muitas pessoas jogariam. Ah, mas você está com cinco Sena, está batido. Está batido, galera. Se eu souber jogar. Se eu fazer isso aqui, não está batido. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou jogar uma pedra aqui, que eu tenho duas Senas. Eu tenho duas esquinas. Vou fazer, quem vai jogar aqui agora é meu oponente. Quina de bucha. Já é o meu parceiro. Ele faz essa jogada aqui, a seguinte, olha só. Duas, quina, motor, dois, liso. O meu parceiro fez uma jogada boa e também não tão boa. Porque ele virou dois, liso. Vou mostrar porque não foi tão boa. Ele virou dois, liso. Beleza. Mas se a bucha estiver aqui, eu posso passar, caso não teria liso. Mas provavelmente o meu parceiro fez isso, porque ele está com a bucha na mão. Então, ele está com a bucha na mão e aqui, passou. Não tem liso. Então, o meu parceiro fez uma jogada muito boa. Só que ele deu passe no oponente à esquerda. Olha só, eu vou jogar aqui, liso de terra. Como ele já deu um passe aqui, ele não vai precisar de outro passe. Então, se ele for um parceiro bom, se você estiver jogando com um parceiro bom, ele não vai virar de novo dois, liso. A não ser que seja todo o liso dele. Aí aqui, quem joga é o meu oponente à direita, liso de ais. Deduzindo aqui, galera. Eu já sei que a bucha está na mão do meu parceiro, liso de ais. Porém, tem bucha de terno e bucha de ais para cair. Como eu falei, se eu jogasse esse terno de liso, eu estaria praticamente fodido no jogo. Porque eu jogaria a última pedra, que é a pedra que o meu parceiro está puxando. Claro que ele não pode ter ali, falta do que liso e quadro liso. Ele não pode ter essas duas pedras na mão. Ele tentou dar um passe nele e conseguiu. Porém, 100% de chance, eu tenho certeza que a bucha está lá na mão dele. Então, galera, eu vou depender dele para entrar com a cena. Se ele rolar a bucha aqui, seja uma das duas, eu já vou entrar com a cena. Então, na volta, já vou dar um passe no meu oponente à direita. E ficarei na vez e poderia até bater o jogo. Beleza, galera? Quem gostou, deixa seu like, se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo sobre saídas de cena. Valeu, galera. Tchau. Fui.